Nesses dez anos, esta mulher perde os seus dois filhos num prazo curto de tempo, agora ela está endividada com duas noras, passando literalmente fome, e ela pensa, se eu permanecer aqui do jeito que eu estou, eu vou morrer de fome, vou morrer seca, eu e as minhas noras, as minhas filhas, meu amado irmão, existem sempre vales na nossa vida, e o que me chama atenção, e isso é terrível de pensar irmãos, é que quando a pessoa está mais ou menos, não há mudança na sua vida, presta atenção, quando a pessoa está mais ou menos, não há mudanças, ela tem uma casa para viver, ela tem o seu carrinho para se locomover, ela tem comida sobre a mesa, então ela tranquiliza, sabe quando há mudanças, quando há o melhor de Deus, quando a pessoa chega no fundo do poço, quando bate lá, e parece que não tem mais volta, é ali que há uma atitude da pessoa, de dizer não, ou é tudo, ou é nada, ou eu morro, ou eu vivo, ou é a glória, ou é a derrota, quando chega nesse ponto, existe mudança, e alguém diz assim, mas eu preciso chegar no fundo do poço? Não, não precisa, o problema é a acomodação, a gente se acostuma, e se acostuma, e se acostuma, e se você se acostuma do jeito que está, e se você diz do jeito que está, está bom, é desse jeito que vai ficar, sabe a história do sapo, que você coloca na água e começa a ferver a água, você começa a esquentar e o sapo vai se adaptando com aquela água, e daqui a pouco ele acha que a água quentinha está boa, e ele vai ficando, e quando ele percebe, ele já está cozido, já era, assim somos nós, irmãos, que o sangue de Jesus tenha poder, e que nós possamos olhar para frente, que nós possamos sair daqui dessa manhã hoje, dizendo assim, não, eu vou verdadeiramente me levantar, verdadeiramente eu vou mudar a história da minha vida, amado, muitas vezes nós somos tentados a pensar, que a nossa luta é a maior luta do mundo, que o problema que nós estamos enfrentando, que a dificuldade que nós estamos passando, é a maior luta do mundo, e que não tem ninguém no mundo que sofra tanto como eu, e a gente gosta de chegar muitas vezes nas rodas, nas conversas, e dizer para as pessoas, ai, porque eu estou passando luta, porque eu estou passando problema, porque a minha filha está com problema sim, porque o meu filho está com problema não sei o quê, tem pessoas que gostam de contar, e parece que é uma disputa de quem tem mais problema para contar, de quem está mais ralado, parece que é uma disputa, não sei se você já sentou em uma rodinha assim, em que as pessoas começam a dizer, eu estou mal, nossa está difícil, e o outro do lado, bem, mas tu não sabe o que eu estou passando, e o outro assim, mas eu estou com uma doença, você fala, eu estou tomando cinco tipos de remédio, o outro fala, eu estou tomando dez, você já percebeu isso? Sabe o que é isso? Está acostumado com aquilo, você precisa se rodear de pessoas que quando você sente com elas, é dizer assim, o que nós vamos fazer para ir para frente? o que nós podemos fazer para mudar a nossa história? o que nós podemos fazer para mudar a história dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família? o que nós podemos fazer para mudar a história da nossa igreja, da nossa cidade? o que nós podemos fazer? Qual que é a ideia? O que você tem para falar? eu acho que nós podia vender isso, eu acho que nós podia fazer tal curso, é isso irmão, é para frente irmão! levanta-te, muitas vezes o baque da luta é tão grande, que a gente se prostra e quer ficar ali, deitadinho, não quer levantar, olha o que acontece com um, Noemi, abra sua Bíblia, Ruth, capítulo 1, primeiro, e o versículo 6, Ruth, capítulo 1, e o versículo 6, a seguir, quem acha Ruth primeiro, merecia um bombom, não é? é tão pequenininho para achar aí? diz assim a palavra do Senhor, Ruth, capítulo 1, versículo 6, então, se levantou ela com as suas noras, presta atenção, o marido tinha morrido, não avançaram grandes coisas, agora morreu os dois filhos, ela só tinha duas opções, ou morrer, ou se levantar, ou ir à luta, ou ser estraçalhado, então ela toma a decisão de se levantar, e diz a palavra, então ela se levantou com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, até aqui, aleluia, aleluia, presta atenção, ela ouviu, o Senhor está prosperando em tal lugar, o Senhor está dando pão para o seu povo, pois bem, então vamos nos levantar filha, e vamos, não era fácil irmão, não tinha comida, não tinha mais roupa, não tinha mais força, mas permanecer ali, não, elas se levantam, e saem pela madrugada, de apesito, caminhando de volta, até o lugar, aonde a bênção de Deus estava, aleluia, eu pergunto para você, o que você vai fazer da tua vida, amado irmão e irmã? Vai ficar olhando, ah, o preço das coisas estão subindo, vai ficar chegando para os teus amigos e dizer assim, olha, o mercado, as coisas subiram demais, dobraram o preço, é isso que você vai ficar fazendo? Não vai resolver irmão, você precisa crescer mais do que os problemas dessa nação, você precisa crescer mais do que os problemas dessa nação, porque não adianta nada você ficar parado, não adianta nada você começar a cortar coisas, ai, agora vamos deixar de comprar isso daqui, não vamos mais comprar o leitinho, nós podemos tomar café sem leite mesmo, não precisa mais comprar essa carninha também, não precisa mais ovo, e daqui a pouco está só no café preto irmão, não irmão, cresça mais do que os seus problemas, se levante e vá em busca da bênção que o Senhor tem declarado sobre esta igreja. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus! Na quarta-feira me chamou a atenção a palavra do presbítero Rodrigo, gostei da palavra. O Senhor, a um deu dois talentos, a outro deu cinco talentos, a cada um segundo a sua capacidade. Qual é a tua capacidade? Qual é a tua capacidade? Qual é a tua capacidade? O que você é capaz de fazer? Qual é a tua capacitação? Irmãos, abre-se de tempos em tempos, vagas de negócios. Abre-se de tempos em tempos, uma porta para uma empresa. Abre-se de tempos em tempos, uma porta para um delegado, para um médico, para um engenheiro, para um professor. Abre-se de tempos em tempos, concursos na nossa cidade. Qual é a tua capacitação para tomar esse lugar? Ai, eu estou ralado. Não está funcionando. Irmão, levanta. Só que quando nós pregamos, a gente prega aqui em 40 minutos, mas o teu levantar, quem sabe vai durar dois anos, quem sabe esse teu levantar vai durar três anos, quem sabe cinco anos. Eu não sei quanto tempo vai ser preciso para que você se levante, tome uma decisão e diga assim, não, vou avançar. Vou avançar, eu vou. Ninguém vai. Meu alvo é Cristo. Oh, irmão. Aleluia, a tua vida está passando tão rápido. Tão rápido. E alguém pode dizer assim, ah, mas o que isso tem a ver com o Senhor? Tem tudo a ver, irmão. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus, dos talentos e dons que o Senhor nos deu. O Senhor vai querer saber o que você fez, o quanto você avançou, o que você deixou de legado para os teus filhos, o quanto você acumulou para os teus filhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aba Pai. Alguém pode estar dizendo assim, passou, o Senhor já pregou isso no domingo passado. Tenho certeza que alguém já pensou isso aí no coraçãozinho. Fala assim, a pássia está falando de novo, de levantar. Tem uns aí que estão até nervosos. Abra primeiro o livro de Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, versículo 4 a seguir. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, diante das ameaças do mundo, o nosso desejo é morrer. Quantas vezes, diante da ameaça do mundo, o nosso desejo é fugir, é desaparecer. Elias, diante da ameaça de Jezabel, foge para o deserto, acha uma árvore, se deita embaixo e diz assim, tira a minha vida, Deus, não quero mais viver, não. Não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que o meu pai, eu estou por aqui com tudo que está acontecendo. Tira a minha vida. E ele dorme. E o anjo do Senhor toca, Elias, Levanta! Levanta, Elias! O Elias dá uma espiadinha assim. E ouve aquela voz, come! E ele dá uma espiada e vê o quê? Pão cozido, assadinho na brasa, botijinha celestial, com água. Ah, não aguentou, irmão. Não aguentou. Quando ele viu o pãozinho quente. E a aguinha? Opa, é já. Levantou, pegou o pãozinho, comeu, tomou essa aguinha. Quantas vezes a gente está assim, né? Está tudo ralado, irmão. Está tudo quebrado, mas é só aparecer um pão quentinho, a gente já quer comer. Ah, não queria morrer? Querer, queria, mas um pãozinho é alto nível, né, mano? Come o pão, toma água fresca. Nem lembrou mais que queria morrer. Só dormiu de novo. Está desse jeitinho alguns irmãos aqui na igreja. Está desse jeitinho. Entra por essa porta, todo atribulado, todo angustiado. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar isso? Como é que os meus filhos vão não sei o quê? Mas daí houve uma palavra dessa, levanta de toma, e você come do maná celestial, toma da água celestial, da água da vida, vai para a tua casa, dorme. Oh, que glória. E não fez nada. Passou a semana e você não se levantou. Passou a semana, você não levantou mais cedo. Passou a semana toda, você não procurou um curso para fazer. Passou a semana toda, você não chamou a tua família e perguntou o que nós vamos fazer para mudar a nossa história. O que nós vamos fazer para avançar. Não, não fez nada. Dormiu de novo. E aí quando você chegou agora, você diz, o pastor vai falar de novo? Levanta. Claro, porque tu não fez nada. Come, bebe e volta a dormir. Aí o anjo tem que bater nele de novo e dizer assim, Ei, Elias, levanta, come e caminha, meu filho. Muito longo te será o caminho. Você tem muita coisa para fazer. Você está achando que vai morrer amanhã, mas não vai. Você está achando que vai acabar tudo, mas não vai. Ah, Jesus já vai voltar. Você não sabe. Se prepara para o teu futuro. se prepara, igreja. Se levanta, toma posse do que está sendo ministrado aqui. Quem caminha conosco há tempo sabe que esse tipo de mensagem é de tempos em tempos que o Senhor traz, porque há um mover de Deus nessa área e há um mover nessa área prosperidade, chequel. Deus quer trazer algo novo. Deus quer trazer riqueza. Deus quer trazer o ouro e a prata na mão dos seus filhos. Mas não é para aqueles que estarão dormindinho, que vem aqui, se alimenta e vai para casa dormir. Não. Levanta mais cedo. Chama o teu papai, chama a tua mamãe ou chama a tua esposa, o teu esposo e se perguntem o que nós podemos fazer para avançar. Ontem eu conversava com o pastor e ele olhou para mim, depois de tanto eu falar para ele e tentar colocar alguma coisa na sua cabeça, ele diz assim, você está igual bala soft em boca de banguela. Para tudo que é lado. Eu falei, é isso aí, mano. Uma hora eu vou achar alguma coisa que vai dar um retorno para a minha casa. Olha para quem está só e diz assim, nós vamos achar. Mas fala de verdade, nós vamos achar o tesouro. Porque o ouro, a prata e a terra é do nosso pai. Quem manda aqui, nesse planeta, somos nós. Aleluia! Se levanta, meu filho. Se levanta, minha filha. Você não pode passar essa semana, é hoje. Hoje, chega em casa, termina o teu almoço, vou bater um ronquinho. Antes de bater o teu ronquinho, conversa com a tua esposa, conversa com a tua esposa. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso negócio? Deixa eu falar um negócio para ti. riqueza é um negócio muito sério para estar deixado ao acaso. Prosperidade. Ai, vai vir, estou esperando, não vai acontecer. riqueza e prosperidade exige planejamento, luta e batalha. Coloca isso na tua mente. Como que eu estou planejando o meu futuro? Como que eu estou planejando prosperar? Quem sabe você esteja preso, irmão, num ciclo, e você está olhando, o Senhor colocou isso no meu coração na quarta-feira. Tem pessoas que estão olhando aqui, só aqui. E o Senhor está dizendo, levanta os teus olhos, olha mais por cima, porque tem algo melhor para você. Quem sabe você está só olhando, ai, o meu negócio, o meu negocinho, o meu salarinho, e o Senhor está dizendo, levanta os teus olhos. Levanta. Levanta os teus olhos, que tem algo melhor para ti. Vou repetir o que eu falei no início dessa mensagem. Não é tempo de ficar chorando o que se perdeu. Não é tempo de ficar chorando o leite que se derramou. É tempo de dizer, eu quero o novo. Ah, mas eu estou velhinho. Não interessa se você está velhinho. Você pode ficar mais velhinho. Mais velhinho, abençoado. Ou mais velhinho, mais pobrinho. E eu digo para você, é bem melhor. Mais velhinho, abençoado. Tem alguns rostos que se iluminam. E tem outros que ficam me exando. Nada a ver o que o pastor está falando. Mas o Senhor já mostrou naquele pão. Metade quente e metade frio. O Espírito do Senhor, ele vem como onda sobre o seu povo. Vem como ondas. E quem pega uma onda dessa, vai longe. Aleluia. Alabaralabachoria. Olha só que coisa. O anjo, ele dá uma ordem clara para Elias. Levanta-te, come e faz alguma coisa. Não volta a dormir. Irmão, você se levantou, você saiu da sua casa, você veio ouvir e está comendo a palavra. E agora o Senhor está dizendo para você, faz alguma coisa, porque o teu caminho é longo. e caminho longo não é fácil. Com a força daquela comida. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida abençoada, hein? Aleluia. E eu declaro para você, que na força desta comida, você vai terminar o teu curso. Na força desta comida, você vai terminar a tua faculdade. Na força desta comida, você vai prosperar. Porque a luz de Cristo está resplandecendo sobre você. O teu negócio vai avançar e vai prosperar. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que Elias chegou ao Monte Oreb, ao Monte de Deus. Eu tive o privilégio de estar lá no Monte Oreb, irmãos. É bonito. Só pedra. Pedra e sequidão. Mas é no Monte de Deus que Deus fala conosco. É quando parece que tudo está seco. Quando as forças estão se esvaindo. É ali que Deus fala contigo. Olha só. 1 Reis 19, 9. O que eu e você esperávamos de Elias? Depois de ter comido pão celestial, tomado da água da vida, caminhado 40 dias, 40 noites e chegado ao Monte de Deus. O que nós esperávamos de Elias? É bem diferente do que nós esperávamos do que aconteceu. Olha só. Versículo 9. 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. Que fazes aqui Elias? Tem gente reclamando que o pastor está pregando de novo a mesma mensagem. O anjo teve que acordar Elias duas vezes. Ele dá uma caminhada 40 dias e se enfia numa caverna de novo. Como é difícil tirar alguém em depressão do seu buraco? Como é difícil tirar alguém da morbidade? Quando alguém se tornou estático? Quando alguém se torna apático? Como é difícil tirar alguém? Você ministra, você prega, e ele olha para você e parece que é uma parede fechada. nada toca seu coração, nada toca sua mente. Nada o motiva, nada o leva para frente. Parece que está engessado. Ele ouve, faz uma faculdade, isso não é para mim. Faz o teu negócio, isso não é para mim. Melhora dentro da tua empresa, isso não é para mim. Ora mais consagra, isso não é para mim. estático, que difícil que é tirar alguém de uma situação dessa, irmão. Ele ia se enfiar numa caverna e o próprio Deus agora não é mais o anjo, agora é o próprio Deus que vem dizer para ele, que fazes aqui? E ele disse, olha a resposta de Elias, versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei e buscam a minha vida para matirarem. Segura um pouquinho. Olha que coisa, irmão. O profeta está cheio de desculpas para se enfiar numa caverna. está cheio de desculpas. O teu povo não quer te servir, o teu povo te abandonou, mas eu não, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito a obra, eu tenho me dedicado, mas agora querem acabar comigo. Irmão, já fazia mais de 40 dias que uma mulher tinha dito, vou acabar com você e ele ficou preso naquilo. Ele já tinha visto o sobrenatural de Deus debaixo do pé de zimbro, lá no deserto. Deus já tinha se manifestado para ele, já tinha levado pão, já tinha levado água, já tinha falado com ele, já tinha visto o anjo do Senhor. Não, mas ele prefere ficar olhando o que está errado na vida dos outros. É que o teu povo não te serve. O povo não levantou os altares, derrubaram os altares. Olha para quem está falando e diz assim, para de pensar nos outros. Fala de verdade, fala com uma autoridade, para de pensar nos outros. Pensa em você. É isso. Para de ficar olhando, ai, porque a igreja não é mais a mesma. Ai, porque os pastores não são mais a mesma. E daí, olha para você. Olha para você e toma uma atitude. eu li algo essa semana que dizia assim, use o teu poder de convencimento contigo mesmo. Vai ser muito mais útil. E eu parei para pensar e falei, Jesus, é eu. Porque o tempo todo, eu estou tentando convencer pessoas a melhorar, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ir para frente, a prosperar. E eu pensei, não, eu tenho que convencer a eu. Você não está desse jeito também? Cheio de dar palpite para os outros, parece um coach. Daqui a pouco já está usando o nome de coach. Querendo falar para os outros o que tem que fazer. Olha para frente, vai, não é? Convença você que vai ser muito mais útil. Levanta de manhã, olha no espelho e diz assim, é eu. sou eu, esse aí sou eu. Estou feio, vou ter que melhorar. É irmão, toma uma atitude. Olha só, versículo 11, ele dá essa resposta para o Deus Todo-Poderoso, dizendo que ele sim é zeloso, que ele se cuida e que ninguém mais faz nada e que querem matar ele, porque ele é bom. e Deus lhe disse, sai para fora. Presta atenção nesse texto. E ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Você imagina isso? As rochas, pá, moendo, quebrando. porém o Senhor não estava no vento e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Mas o Senhor estava mostrando o seu poder para Elias. Deus não é o terremoto, Deus não é o vento. Deus mostra o seu poder. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. e sucedeu que ouvindo-a Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia o quê? De novo. Que fazes eu vou perguntar para você que fazes da tua vida? Que fazes prostrado. Não, mas é que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você está igual um sapo na água quente. Levanta-te. Levanta-te. Sabe o que que é terrível? Olha a resposta do nosso herói da fé. Versículo 14. E ele disse eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Primeiro ele disse que era muito zeloso. Agora ele disse que é em extremo. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e só fiquei eu e buscam a minha vida para me atirarem. Ele dá a mesma resposta, irmão. Que difícil que é tirar a pessoa da inércia. Que difícil que é arrancar. O próprio Deus parece que está tendo dificuldade de arrancar aquele homem da inércia. Porque uma mulher maldita diz para ele presta atenção se amanhã até essa hora que eu não vou fazer contigo o que tu fez lá com meus profetas. Pronto, acabou. Acabou-se o Elias. E a gente fala assim, ó o Elias é nós, igualzinho. Acho que só que nós não fazemos descer fogo do céu. Ele pelo menos fazia descer fogo do céu. Ele pelo menos matava os profetas de Baal, nós não. Irmão, ele dá a mesma resposta, ele vê o fogo, ele vê o terremoto, ele vê as penhas se rompendo, se estourando tudo, ele ouve a voz de Deus falando com ele, trazendo consolo, e aí ele diz, não, eu tenho sido muito zeloso. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não mereço o que está acontecendo comigo. Isso se chama autopiedade. Só eu sou zeloso da tua obra, só eu que te busco, as pessoas não guardam aliança, os profetas não são mais como antigamente, só eu que estou te servindo e ainda assim querem me matar. Diga assim, autopiedade. Será que você não está vivendo de autopiedade? Tadinho de mim. Tinha uma irmã lá na Argentina, irmãos, que toda vez que ela ia dar um testemunho, ela dava um triste munho. Era tanta tristeza naquela vida, que nós a juventude acabamos apelidando ela, porque jovem não perdoa, irmão. Que ela chegava e falava assim, irmãos, Deus sofre, irmãos, como Deus sofre. Primeira coisa que ela falava, ela não falava bendiciones, né? Deus abençoe, a paz do Senhor, não, ela falava, irmãos, como eu sofro, irmãos, como eu sofro. Aí nós apelidamos ela de sofrida de Fátima, sofrida de fatos, que toda vez que tu chegava perto dela, ela tinha uma desgraça para te contar. Só ela no mundo carregava todo o peso, ninguém mais tinha problema, só ela. E alguém está pensando aqui, o Senhor não sabe o que eu estou passando, e você não sabe o que eu estou passando, e você não sabe o que o irmão que está do seu lado está passando, mas você ficar, tadinho de mim, pobrezinho, não vai mudar a tua história, o Senhor te chama para fora da caverna, o Senhor diz assim, se levanta come, vai para frente que tem muita coisa para fazer. Aleluia! Sabe, Elias dá a mesma resposta para Deus o Todo-Poderoso, o Senhor ignora agora, Elias, olha só no versículo 15, o Senhor ignora as atitudes dele, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta, em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu, também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou, aqui, o Senhor está dando um cascudo em Elias, o Senhor diz assim, tem muita coisa para fazer, você vai descer, vai consagrar Eliseu profeta no teu lugar, você vai consagrar Azael, rei da Síria, sabe o que era rei da Síria? A Síria era povo inimigo, não era a nação de Israel, e Deus está dizendo, você vai levantar rei lá na outra nação, você imagina o poder que está sobre a tua vida? Ah, Erelias, o poder que está sobre a tua vida? Não é só no Brasil, o Senhor te coloca como profeta e Deus não tem aqui ou lá, Deus é Senhor do mundo! Deus é Senhor do mundo! Aleluia! Um girás Azael rei da Síria e Jeú rei de Israel irmão, olha que o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso sabe, Deus estava mostrando para ele assim, peraí rapaz, como é que é? Derrubaram os meus altares, os profetas não estão me seguindo, o povo quebrou a minha aliança e eu estou nem aí, eu é que mando nesse mundo, tu vai ungir o rei lá, aí eu sou bonzinho, só eu sobrei, só você sobrou, presta atenção, tem mais sete mil que eu posso colocar no teu lugar, tem mais sete mil que não se dobraram, tem gente que está pensando assim, ai, porque só eu que sirvo a Deus, é porque eu que estou buscando e o Senhor dizendo, ei, menos, menos, tem muita gente me buscando, olha para você e faz você a obra, e sabe o que chama atenção nessa história? Porque quando ele desce, ele continua naquele mesmo espírito, irmão, Elias que é uma pessoa tão maravilhosa que a gente gosta de ouvir quando ele mata os profetas de Baal e de Azerá e desce fogo do céu, mas ele desce e ele está no mesmo espírito e ele não unge Eliseu do jeito certo, ele passa e Eliseu está arando o campo, ele pega a capa e joga sobre Eliseu, joga a capa sobre Eliseu, Eliseu pega a capa e diz assim, peraí, só deixa eu me despedir dos meus pais e eu já vou te seguir e ele diz, vai, o que eu fiz para você? Não fiz nada? Essa é a resposta, pode ler depois a história, vai, vai, o que eu tenho contigo? Ele continua no mesmo espírito estático, mas Eliseu não, Eliseu estava aberto para o novo, o Senhor está ungindo pessoas aqui, o Senhor está trazendo benção, o Senhor está dizendo para você, levanta os teus olhos porque tem algo melhor e eu não estou jogando a capa sobre você, eu quero dizer assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere, porque eu quero estar debaixo da mesma benção, eu não quero lançar assim de qualquer forma como estava fazendo Elias, e sabe quem que terminou consagrando e ungindo os reis foi Eliseu, Eliseu unge Jeú rei de Israel, Elias não, Deus parece que desanimou com o homem, porque ele não fez mais a sua obra, e Eliseu vai ungir então Azael e quando chega com ele, a palavra diz que os olhos de Eliseu marejaram, ficaram cheios de lágrimas quando ele está dizendo para Azael, era servo do rei da Síria, e ele vem perguntar se ele viverá ou morrerá da doença, e o Eliseu diz assim, o rei vai sarar, não vai morrer da doença, mas ele vai morrer, e você vai reinar no lugar dele, irmão, esteja pronto para o novo, a benção era para ser de Elias, ele era o que ungiria os reis, mas passou para Eliseu, eu lembro um dia que nós estávamos num culto onde a glória de Deus estava se manifestando lá na cidade de Rio Negrim, e o pastor falou assim, coloca tua mãozinha assim para frente, porque o anjo do Senhor está aqui, está entregando a benção sobre cada mão, e tinha um irmão que estava do lado assim, e o irmão ficou com as mãos aqui, não colocou a mãozinha, e um jovem que estava trabalhando ali, de repente veio correndo e ficou do lado e colocou as mãozinhas, ficou com as mãozinhas, nós não entendemos nada, achamos que era só mais um colocando as mãos, quando terminou o culto, aquele jovem veio dar o testemunho, porque ele estava trabalhando, não estava envolvido, mas ele falou que ele viu o anjo do Senhor entregando as bênçãos, e quando chegou naquele homem, o homem estava assim, inerte, alheio a atos proféticos, ao que é sobrenatural, e o anjo do Senhor olhando para aquele homem, e o homem com as mãos para baixo, e o rapazinho correu lá e ficou do lado assim, e o anjo entregou para ele, falou, eu não sei o que é pastor, só sei que eu recebi uma bênção, Aleluia, o Senhor é vencedor, o Senhor é vencedor, o Senhor é vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida, é ao que vencer, hoje se prega que o importante é participar, no reino de Deus não, no reino de Deus quem participa você pode fazer parte das virgens loucas, está participando, está comendo, está bebendo, mas não entra, para entrar na glória é vencedor, Aleluia, fica de pé igreja amada do Senhor Jesus, ministério de louvor esteja aqui, Aleluia, Alaba Shemanda, Rababarabasúria, há uma unção tão poderosa neste lugar, há uma unção de Deus na casa nesta manhã, o Senhor está trazendo fartura para o seu povo, o Senhor está nos chamando para nos levantar para tomar mão da espada, e ir à luta, ir à luta, ir à luta, pastor eu já tenho esse trabalho, fica de olho em mais alguma coisa, vê o que você pode fazer, nem que te chame de bala soft na boca de banguela, não importa, lá na frente você vai poder estender a mão, lá na frente você vai poder ajudar alguém, lá na frente você vai ser um canal de bênção, um instrumento poderoso, um instrumento poderoso, eu gostaria que você fechasse seus olhos, e dá uma examinada na tua vida, dá uma examinada na tua vida se você não está muito tranquilo, comendo, bebendo e dormindo, comendo, bebendo e dormindo, está se preparando para se enfiar em uma caverna, não querido, levanta, come, bebe, caminha, não se enfia em caverna nenhuma, porque o Senhor tem muita coisa para você fazer, aleluia, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o reino de Deus é formado de pessoas que vão para a obra, e de pessoas que enviam, e de pessoas que sustentam, que seguram a corda do outro lado, quem sabe o Senhor não te chamou para ser um missionário, não te chamou para ser um pastor, mas te chamou para ser um empresário, para ser um comerciante, para ser um lojista, quem sabe o Senhor te chamou para ser um grande dizimista, para ser um grande ofertante, agora, para ser prego de banco, de igreja, não irmão, Deus te chamou para ser algo mais, examina a tua vida e começa a dizer Senhor me ajuda, porque eu vou me levantar pela minha casa, primeira coisa, você se levanta pela tua casa, aleluia, as demais coisas começam a acontecer, primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, o reino de Deus é a tua família, se levanta pela tua família, se levanta pela tua família, se levanta pelos teus filhos, se levanta pela tua esposa, pelo teu esposo, se você pode, levanta a tua voz em oração nesta manhã, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, espírito de Deus, espírito de Deus, irmão, ainda não é o fim, não é o fim, não é o fim, se levanta, leica la 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 Legenda Adriana Zanotto